Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Então, pega a mochila de vocês, abre na página 75. Nós vamos fazer da 75 a 78, tá bom? Aí, aqui na página 75, nós temos um textinho, né? Você conhece o putangrelo? Ele é um quebra-cabeça de origem chinesa, formado por sete peças que juntas formam um quadrado, tá? Diz a lenda que o jovem chinês recebeu de seu mestre um espelho quadrado, que ele deveria usar para registrar os aprendizados da viagem que começaria. Sem entender o comando do mestre, o jovem perguntou como realizá-lo. Enquanto perguntava, o espelho caiu e se quebrou em sete pedaços. O mestre, então, disse, agora você poderá, com esses sete pedaços, construir figuras para ilustrar a sua viagem. Então, aí, né, está contando a origem do tangrã, né? Como surgiu o tangrã, tá bom? Esse preto-cabeça chinês. Ó, o espelho do jovem ficou com essa figura. Então, é igual que vocês estão bem na coxina, né? Ó, você conhece alguma figura geométrica entre as peças do tangrã e qual, né? Então, aqui, vocês reconhecem alguma figura geométrica? Então, vamos escrever aí, tá bom? Um quadrado, um triângulo, tá? Recorte as peças do tangrã, do encarte 4. Vocês vão lá na página 161 do encarte, vão recortar, tá? E, bom, organizem as peças em dois grupos diferentes. Explique a regra que você usou para organizá-la desta forma. Então, aí, vocês vão pegar o encarte, vão montar, depois vocês vão colocar aqui, né? Vão organizar as peças e vão colocar de que forma que vocês construíram, tá? Lembrando que o tangrã, ele forma um quadrado, né? Ele é um cara da cabeça que vai formar um quadrado, tá? Desenhe como você fez essa organização. Então, vocês vão fazer, organizar o tangrã de vocês e vão desenhar como que vocês se organizaram para realizá-la, tá? Na página 177, ó, Luciana recortou as peças do tangrã e organizou-as da seguinte forma. Olha lá de que forma que ela organizou as pecinhas, tá? Qual foi o critério utilizado por Luciana, tá? Então, vocês vão olhar. Luciana, ela separou, como que ela fez? Ela colocou todas as formas geométricas iguais de um lado, ela foi organizada por formas iguais. Então, vocês vão analisar a forma que ela se organizou e vão marcar na questão A, tá? Ó, a B. Quais são as semelhanças entre as formas separadas por Luciana e quais as diferenças entre elas? Responda no quadro. Então, vamos lá. Aí, nós temos as semelhanças e as diferenças, né? Semelhança. Todas as figuras são planas, todas são formadas por linhas retas, tá? E todas possuem vértice. Então, ó, a vértice, ó, figura plana, né? Isso aqui, ó, é uma figura plana. Uma figura plana. As vértices são as pontas, tá? Então, aqui, por exemplo, no meu quadrado, eu tenho quatro vértices, ó. Uma, duas, três, quatro. No meu triângulo, eu tenho três vértices. Uma, duas, três vértices, tá? E as linhas são retas, né? Olha o círculo. O círculo, as linhas não são retas, né? Então, ele não vai entrar aqui. Então, ele vai entrar aqui, ó. Uma linha reta, outra linha reta. Aqui também. Para fazer o triângulo, eu utilizei linhas retas, tá bom? E as diferenças, tá? As diferenças são, ó, o triângulo tem três lados, certo? O quadrado, o paralelograma, que é o que está no rizinho em verde, tem quatro lados. O quadrado tem quatro lados, né? Um, dois, três, quatro. O paralelograma que vocês têm aí, que está em verde, ele também tem quatro lados, tá bom? O triângulo tem três vértices e o quadrado e o paralelograma tem quatro vértices, tá? Que são as pontinhas, tá? Uma, duas, três, ok? Então, aí, faça aqui esse exercício. E aí, na página 78, ó, utilize duas peças quaisquer do tangrão para tomar um quadrado. Depois, desenhe a solução que você encontrou, tá? Então, vocês vão pegar duas peças do paralelograma e vão formar um quadrado. Depois, aí, vocês vão, né, de acordo com o texto pronunciado, vão desenhar a solução que você encontrou para fazer esse exercício, tá bom? Ó, aí, aqui tem uma menininha que ela está falando alguma coisa, ó. Além das que fazem parte do tangrão, outras figuras geométricas podem ser formadas com retas e pontos. Você conhece alguma delas? Né, sente-se com um colega para conversar sobre o assunto. Depois, desenhe no quadro, há figuras que vocês separaram. Então, aqui vocês vão ter que fazer com quem estiver estudando com vocês, tá? Então, assim, além, aqui está falando assim, ó, além das que fazem parte do tangrão, né, que são as que vocês estão vendo aí no encarque que vocês reportaram, vocês conhecem alguma outra forma geométrica, tá bom? Então, vocês vão fazer, aqui em cima, vocês vão desenhar um quadrado, mas com o tangrão. Vão utilizar peças geométricas do tangrão para formar um quadrado, tá bom? Então, passe os exercícios com bastante atenção, surgem dúvidas, pode chamar até a próxima aula.